Para a criança, a brincadeira representa fato, realidade. Mas o adulto só será maduro quando for criança e brincar com seriedade. Para a criança, a brincadeira representa fato, realidade. Mas o adulto só será maduro quando for criança e brincar com seriedade. Em cada criança existe um selvagem que passa a mensagem. Quero terra imanência, se torna adulto, selvagem castrado. Foi civilizado com céu e transcendência. Em cada criança existe um selvagem que passa a mensagem. Quero terra imanência, se torna adulto, selvagem castrado. Foi civilizado com céu e transcendência. Para a criança, a brincadeira representa fato, realidade. Mas o adulto só será maduro quando for criança e brincar com seriedade. Em cada criança existe um selvagem que passa a mensagem. Quero terra imanência, se torna adulto, selvagem castrado. Foi civilizado com céu e transcendência. Existe uma criança querendo cavalcar nos seus ombros. Ombros do adulto experiente. Ombros do adulto experiente. Que suporta as piedras, que suporta os tombos. Existe uma criança querendo cavalcar nos seus ombros. Ombros do adulto experiente. Que suporta as piedras, que suporta os tombos.